Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Acordei cedo hoje Fizemos umas 11 horas, na verdade já estou um tempo acordado Estava na minha cama respondendo mensagem, alguma coisa em outra Estudando um pouquinho da plataforma 9 horas da manhã, hoje é que dia, terça-feira, 7 de abril, meus vídeos são bem rápidos Tipo assim, 7 horas da manhã, gravei, iniciei, gravei alguma coisinha, já posto pra vocês E atualmente estou nesse período de quarentena, né galera Então não tem muitos vídeos diferentes que eu posso trazer pra vocês Eu queria que vocês deixassem no comentário aí dos vídeos Algum tema que vocês querem que eu aborde, que vocês assistiriam Alguma brincadeira na Mansão Maromba Algo que eu possa fazer na minha laje Eu tenho um espaço grande aqui na minha laje Tem ali a mansão, galera Eu consigo olhar, a galera viu nos comentários, né mano Mano, eu dou muita risada nos comentários Mano, faz uma passagem secreta por debaixo do... Um túnel, velho Dá o que fazer, mano Quem sabe um dia Então ali a mansão Aqui onde eu moro Eu postei um problema que eu estou enfrentando aqui em casa sobre privacidade E algumas pessoas deram como solução mudar de casa, mudar pra um condomínio fechado, galera Não é minha intenção Não tem como abandonar essa casa É uma casa que... Mano, é tudo que minha mãe tinha e eu não vou deixar, não vou Nasci aqui Né, e... Vou viver até... Quando realmente, mano Não dá Por enquanto dá Quando realmente... Mano, vou falar, não Impossível morar aqui Aqui, mano Olha isso aqui, ó Minha vista do meu quarto, velho Olha essa vista, irmão Privilegiada Rua tranquila Minha rua é tranquila, cara Nós mora na quebrada, mas é tranquila Minha rua é tranquila Então hoje é terça-feira, galera Eu vou fazer um cardiozinho em jejum Eu tava pensando comigo Eu vou... Preciso voltar Fazer dieta Se não, além de perder o shape, eu vou pegar uma doença Ou uma diabetes Ou uma colesterol Porque eu tô comendo tudo errado Toda hora chega alguma parceria na mansão Seja pizza, hambúrguer Ou algo do tipo Então eu vou voltar pra dieta Então hoje é terça-feira Vou fazer um cardiozão aí na rua Tá tranquilo, galera Rua vazia Na quebrada aí Vou fazer um cardiozão pesado pra vocês aí Então tamo junto Fideliza Deixa nos comentários aí o conteúdo que vocês querem Que eu faço, né Que tem airsoft Né, pra gente brincar Inclusive vou dar uns tiros aqui Antes de... Antes de eu subir Vou dar uns tiros no vesgo, véi Vou dar uns tiros bem na cabeça dele, né Acordei com vontade de dar tiro no vesgo Tá feio... Caraca, amiga... Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Mano A minha Porreta, véi Olha o Jair lá, deixa eu ver se eu consigo não Olha o Jair Fala Jair Dá lá Tá de pé já, Jair? Vai trabalhar na onde? Aí sim, aí o portão, Jair, tá top? Falou Falou, Jair Olha isso, Jairzão ali Mano, conteúdo top dessa Airsoft, hein mano Queria deixar o contato da rapaziada que mandou pra gente Aí o site deles, galera Airsofts .com.br Arroba Airsofts Renan aí, mano Parada legal pra brincar, né velho Então Eu vou fazer um conteúdo legal pra vocês de Airsoft Pra mim também é um esporte Eu tenho espaço aqui na minha garagem Na minha laje Garagem não Na minha laje Não sei quantos metros tem daqui pra lá E daqui pra lá Nesse campo de visão aqui É só a parede E ainda tem outra parede por trás Não tem vizinho do lado direito Esquerdo É alto Tem casa tipo igual ali Ali é meu quarto só Então dá pra fazer Aqui também não tem vizinho do meu lado Meu lado esquerdo aqui é minha garagem, né Meu lado esquerdo aqui é mato também, né O problema é derrubar um Bater na janela Mas aí é gasto meu, né Não vou influenciar nenhum vizinho Não tem nenhum vizinho na reta, né Meu vizinho direito aqui é baixo E não fica nenhuma janela Então é tranquilo fazer um conteúdo de Airsoft aqui, né O que eu não posso é... Deixa eu ver É pro lado, não sei Pra cá também não tem o vizinho Então é meio tranquilo, né Então, mas é... Mais tranquilo ainda fazendo essa reta aqui, ó Metei uma bala na cabeça do mesmo, velho Mano, esse quem sei aqui da ASICS é tão antigo Que ele tá se quebrando, filhos Olha isso Tá se desmontando, mano Sou fã da ASICS, ó Esse tênis aqui vai correr uma maratona, velho 42K E o bicho não aguenta, mano Só que ele tá se desfazendo, velho Quem sei, velho Não sei se fala isso, né Já o quem sei Esse é o quem sei 5 E eu vou... Fazer uma proposta aí pro seu Jair, galera Ontem eu tava falando com o Choco, né O Choco é o sobrinho dele, meu amigo Desde sempre O Choco que me motivou a treinar O Choco que tinha uma academia Né, onde é a mansão aqui E eu vou conversar com o seu Jair Não vou fazer um negócio aqui, vou negociar O que eu quero fazer Opa, tá bem? Boa dia Quero fazer uma... Lá embaixo, lá Fazer... Mano... Vou explicar melhor lá em cima Pra vocês entenderem O que é construir Será que tem alguém acordado agora? Nove horas da manhã Uma pessoa nem dormiu, né Dormiu? Dormiu que horas? O que você tá fazendo? Aprontando, né? Não O que você tá fazendo? A gente vai fazer no mercantil A gente comprou algumas coisas Comprou algumas coisas? Tipo leite? Não É refrigerante, veja Sabão, pano, pano de chão Esponja E a senhorita, o que você tá fazendo aí? Ovo Ovo? Então tá bom Tem pessoas acordadas já, nove da manhã Aqui vai limpar, né Aqui vai ter um cenário Só pra spoiler pra vocês, tá Tem pedreiro aí já, tá bem? O rapaz O rapaz O rapaz Tem uma dormindo Outra dormindo Tá com sono leve Tô com sono leve Se alguém atrás Vão acordar Subir aqui na loja Qual a proposta Que eu quero fazer pro Jair, né Seguinte Eu não quero Caraca, isso aqui mancha, hein, mano Caraca, é linha? Piso que eu comprei aqui não é muito bom, não No sentido que ele suja E não limpa Não sei E qual que é a ideia que eu queria fazer? Vê se vocês aprovam E se o Jair aprova também, né Galera, tem esse espaço aqui atrás, ó Nesse terreno aqui, né Do seu Jair Né, o que eu queria propor pra ele Não sei se é o certo, pelo correto Eu montar uma casa pra ele De aluguel, uma ou duas E ele Alugar ou me dar laje E pra que que eu queria uma laje? Pra realmente fazer uma Uma estrutura legal Pra ter uma academia legal, velho Porque Aqui já são quatro andares, né Três andares Eu não sei se tem estrutura Eu particularmente Os engenheiros falam que tem Mas eu não quero Né, ficar subindo com o peso pra cá, ó Já tem muitos pesos aqui, ó Já tem um pouquinho de peso Se solta aqui o peso Já faz um... Já treme com a casa inteira Eu tenho medo Né, e eu não... Eu queria aqui deixar mesmo Esse espaço daqui pra lá Só pra Mansão mesmo Qual que seria a intenção, galera Dar uma casa pro Jair Duas, não sei Montar alguma coisa aqui pra ele Né, como forma de Que eu vou ter um incômodo da Da laje, né E fazer uma laje Que dê Bem aqui, ó Tipo Que fique reto E a gente monta uma academia aqui Desse espaço dá pra montar uma academia Academia pra você ganhar dinheiro? Não Pra gerar o conteúdo da Da mansão maromba E potencializar, mano Nessa quarentena aí Né Então, mas você ia fazer isso em quanto tempo? Não sei Né, eu ia ver com Com alguns patrocinadores que eu tenho E... Vamos ver Trabalhar, galera Trabalhar Não tem muito aqui Que ser feito, não Trabalhar Tô aqui pra ter solução E... E tô aqui pra ajudar pessoas também, né Então vamos Vamos ajudar o seu Jair aí Né, tem que conversar Tem a família dele O Choco falou que O Choco é o sobrinho dele, né Família Ele falou, mano Eu apoio Eu acho que ainda vai ajudar meu tio pra caramba Vai ter uma fonte de renda, né Vai ter uma casa de aluguel pra ele alugar Eu não sei Vamos ver o que ele acha aí Não sei também Eu sou muito elétrico, mano Eu tenho um problema Se eu tenho uma ideia Mano Eu falo Eu corro atrás Eu sou muito ansioso com as minhas paradas Às vezes é uma parada que é o meu Estilo de sucesso Se eu tipo Quero comprar um pipa Pode ser três horas da manhã Eu vou arrumar um pipa Três horas da manhã Mano Eu quero Sei lá, velho Uma moto Pode ser o horário que for, irmão Enquanto na loja eu não abri, sabe Então eu sou bem elétrico Então eu tive ideia Fazer realmente uma academia Minha academia eu já ganho Tipo assim Se eu quiser falar Redfit É, eu quero Isso que eu já sei Que eu conheço meus patrocinadores Redfit Eu quero montar uma academia na minha laje Beleza Põe a redfit lá Eu te mando os aparelhos Então a academia eu já tenho, galera Tranquilo isso Acredito que até a estrutura daqui Eu ganho da redfit Né Não sei agora Nesse momento, né Que eles também estão Estão com a dificuldade aí do coronavírus Mas Passando isso tudo Então dá uma olhada aí, galera Né Tem um espaço real Um retângulo aí Pra fazer uma academia Né Não sei se Se a gente entrar num consenso aí Né Montar uma casa Sei que não é barato Mas Também o conteúdo que eu ia fazer com essa academia Não ia precisar mais treinar na academia, né Principalmente aí na quarentena Pra gravar vídeo Seria Perfeito Tá porra Chegou alguém a quebrar ela aí, mano Na minha goma Chegou alguém na minha goma, irmão Chegou alguém ali, mano Será que as marmitas mais fit? Então eu queria a opinião de vocês aí Opinião sincera dos meus inscritos Muitas das coisas que vocês fazem Eu vejo Eu tô dando muita importância aí nos comentários Eu sempre fico vendo Muitas vezes eu não consigo A minha mais fit Não tomar a decisão Né Que vocês querem No momento que vocês querem Mas eu vejo tudo, tá, galera Nu Essa bandeira, fi Nu E esse nu, galera Eu peguei de Minas, né Eu sempre Eu tenho primos que moram no sul de Minas aí Só que depois de 30 anos Veio Esse nu Então nu É quando o bagulho é top, velho Nu Nu Toguro vai fazer uma mansão ali Nu Tipo isso, mano Toguro fez uma bandeira ali, ó Nu A pia aqui tá como? Lotada de pratos E vocês arrumaram ontem isso aí, hein? Ontem Todo dia a bagunça Cara, precisa dar um jeito Tem que botar um jeito aí O jeito aqui é simples É simples de resolver Lá vou Cada um faz o seu Então vou botar nome nos pratos Próximo passo Boa O que foi, engenheiro? Deu certo aí? Tava vazando? Vivinha Por que tava vazando? Incompetente do Vesgo Montou errado O que que era? Vesgo Tava montado errado Tentinha que passar Uma Aquela fita De veda rosca Mas tá aberto aí? Tá aberto Incompetência Manda um vez que ir embora Me contrata Tá bem barato pra você Água gelada E aí, cara O que você me disse? Mandar o cara embora? Manda embora, cara Olha, não serve Só come e dorme Tá dormindo Tá fazendo o que a hora dessa? Dormindo Se ele quiser me pagar pra dormir Também eu não tenho Posso melhor que ele É ruim Isso aí, ouro Tá limpando o quarto? Vai fazer live aí agora? Pera aí Você pode ficar Mercado Livre tá funcionando Galera Comprei umas capas Protetora Pro Pros colchões Lá da Da mansão Pega a visão Abre aí, pai Pra proteger os colchões Deixa o colchão limpinho Bagulho cirúrgico Quem faz isso? E aí? Quem faz, pai? Roda, hein? Não dá valor Não dá valor Aí, ó Pelo menos isso aqui Protege mais, né? Não deu um mês Pra tá um jogado lá Pra ir pro lixo Não Tá lá desde quando nasceu A casa maromba Tem lá assim Azul Dura, pô Tô finalizando o vídeo Só queria falar Que esse vídeo Não foi divulgado Eu recebi muitas mensagens Falando que O Sinuk Strip, né? Que foi Que eu fiz um vídeo Dividi em duas partes Não foi divulgado Provavelmente É pelo fato De tá dando Pelo fato Provavelmente não É pelo fato De ela tá De biquíni E todos os vídeos Que tem mulher Não tá dando visualização Todos os vídeos Botou mulher na capa Não dá visualização, velho Então Acho que vou ter que fazer Uns vídeos mais Family house, né? Family house, não Family friends Friends family Sei lá Algo assim Né? Friend zone Pra poder gerar Alguma repercussão, velho Você vê que Colocou mulher na capa Colocou moto Acho que Vou ver os da Airsoft também Mas fideliza no like Fideliza no comentário Não dependa da notificação Sempre fideliza aí Toma aí Postei Hoje eu corto o vídeo Um Dois Três Quatro Esse é o quinto vídeo Fala-se Você vê És Tchau